LULU! Que foi, menino? Olha o cartão da segunda festa da bananhas e seu jogo paraíso! Bora, mulher! Parece que vai ser ótimo! Vai ser ótimo! Mas eu já te falei, Lili, eu não sou adepta a essas coisas rurales, agropecuárias, isso não é pra mim! Meu negócio é capital, é cidade grande, é rei, é fluxo, Lili! E eu e deputado, nós somos é do babado! Mas vocês vão amar São João do Paraíso, porque o povo de lá é chique, atualizadíssimo nessas coisas! Além de que vai ser uma ótima para a candidatura de deputado! Hum, é mesmo, menino? Que dia é? Como olhar na agenda? Aí ser dia 27 e 28 de julho, mulher! Vinte e um, vinte e um, meu Deus! E esse é esse, gente? O Manel? O que que tem esse Manel aí? Manel, Manel, o que foi Manel? Eu não falei Manel! Fala oi, eu ouvi Manel! Manel! Ô mulher Manel! Advogado de deputado Cacá! Eu vou me apresentar! Falando disso! Qual o dinheiro do deputado Cacá, hein? Ah, vocês não estão sabendo? Deputado enlouqueceu, deputado deu uma tapa na cara do professor, deputado foi dar uma palestra no Pará, não sei o que o professor falou pra ele, deve ter sido da Guancarulha, né? Aí o deputado deu um tapo! O deputado tá preso! Preso! Ele tem que ser preso! Ei, 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 ei! Paga o meu voto atrás! Ele tem que ser preso! Ele tem que ser preso! Ele deu um tapo na cara do professor! Ele tem que ser preso! Olá pessoal! Nós aproveitamos para convidar vocês a estarem prestigiando a apresentação da Seat Dal na Festa da Banana, dia 28 de julho, em São João do Paraíso. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like! E aí, Boiada! Ovidinha mais ou menos, a seu nome pra componar! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, Boiada! Sela!